Web TV Redentor, transmitindo via internet Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, queríssimos irmãos e amigos É sempre uma oportunidade de partilha, de reflexão Pedindo ao Senhor, pelo seu Espírito Santo Que nos ilumine e que possa transmitir também a você que me vê e ouve Aquilo que ele quer falar ao seu coração com essa reflexão Que nós fazemos todo final de semana Aquilo que eu coloco, aquilo que eu reflito Evidentemente que parte da minha reflexão Mas tenho certeza que também o Senhor, pelo seu Espírito Ilumina a sua vida e o seu coração Para que possa perceber o que ele quer falar à sua vida O que ele quer orientar à sua caminhada Para fazê-lo feliz Para tornar a tua vida também cheia da luz e da graça de Deus Muitas vezes nós estamos no meio da tempestade No meio dos furacões da vida E nem sempre percebemos a presença de Deus O que ele fala para cada um de nós E tomamos algumas atitudes erradas muitas vezes Tomamos algumas atitudes que não nos levam à verdadeira vida Porque nós somos enganados por nós mesmos muitas vezes Nós mesmos estamos como que obcecados por algumas situações E não vemos os perigos, as ciladas Que nós estamos caindo Por isso a oportunidade de um tempo de reflexão De um tempo de oração, de jejum, de abstinência Como é o tempo que nós iniciamos quarta-feira passada Com o tempo da quaresma Sim, meus irmãos e irmãs A sociedade, o mundo Continua a sua vida Como todos os dias Para quem não crê Não se importa Nem com o silêncio Nem com a oração Nem com o tempo de jejum, de abstinência Quaresmal Mas eu creio, meus irmãos e irmãs Que para nós cristãos católicos Está num momento muito oportuno e sério Para que diante de um mundo Que não tem mais a preocupação De estar ligado E eu respeitando Os nossos tempos litúrgicos De nós estarmos no mundo Sem ser do mundo Aí está um pouco Aquilo que é o nosso desafio hoje Talvez no passado Quando a sociedade Respeitava a quaresma Não tinha bailes Não tinha grandes festejos Havia toda uma respeitabilidade Até na questão Da alimentação De não comer carne Tanto Não só na sexta-feira Também Mas durante a quaresma Havia tudo um clima favorável Nós sabíamos que As pessoas procuravam viver E também aprofundar O tempo da quaresma Como tempo de conversão Nós sabemos que A quaresma tem essa oportunidade Para nós Dessa oportunidade De olhar a nossa própria vida E através de algumas práticas Como oração Jejum Obstinência O silêncio A esmola De nós Pararmos para pensar Em nossa própria vida Em nossa própria existência Em nossa própria caminhada Enquanto cristãos Como é que temos vivido Como é que temos colocado Em prática A palavra de Deus E claro Com toda a correria E confusão E tantas coisas Ao nosso redor Acabamos não tendo esse tempo Ora Parando um pouco E diminuindo As coisas tanto para fora De tantos trabalhos externos Mas entrando no clima De um grande retiro espiritual De 40 dias Como aparece Jesus Com seus 40 dias no deserto Na leitura desse final de semana E nós olharmos Quais são nossas tentações Quais são nossas preocupações Dificuldades Que nós temos hoje E como temos experimentado O Senhor que nos dá força Para superá-las Vencê-las Caminhar de uma maneira nova Portanto, meus irmãos e irmãs Eu creio que O tempo da quaresma É uma oportunidade Que nós temos Para renovar Nossa própria existência Nossa própria vida Claro que Nós vamos olhar Através da oração Do silêncio Também de uma Boa confissão Também da reunião Nosso grupo Círculos bíblicos Sobre o tema da quaresma E o tema da campanha Da fraternidade Sobre a nossa caminhada Enquanto povo de Deus Iluminado pelo Senhor Eu creio que a liturgia E as práticas quaresmais Querem nos ajudar A viver melhor A nossa vida cristã O nosso batismo De tal forma Que nós vamos chegar No domingo de Ramos E vamos fazer Nossa coleta Da solidariedade Vamos partilhar Aquilo que o Senhor Nos dá Como dom E partilhar um pouco Dos nossos bens Solidariamente Com os irmãos e irmãs Depois na Virgília Pascal No trilho do Pascal Nós iremos renovar As promessas batismais Sabemos que a quaresma Sempre foi dito Como o tempo De preparação última Para o batismo Para aqueles Que já foram batizados Ela quer ajudar A renovar A própria vida batismal E de renovar Essa veste batismal Lavar de novo No sangue do cordeiro Nossa veste branca Para renovarmos Solenemente Na Virgília Pascal As nossas promessas batismais Dessa forma Todos nós De uma especial A juventude Juventude Que é o tema Da campanha Da fraternidade Juventude E fraternidade Eis-me Que envia-me É o chamado Estar realmente Renovando a própria vida A própria ligação Com Jesus Cristo Para que Possa depois Celebrar Cristamente A nossa Jornada Mundial da juventude A quaresma Com o tempo De conversão E tendo como tema Também a questão Da juventude É uma oportunidade Nós refletimos Nós refletimos Sobre as questões Da juventude Mas da juventude Refletir sobre Sua vida cristã Seu protagonismo De viver a vida cristã Intensamente E viver intensamente Para partilhar Mas cabe a nós Por opção De vida E por opção De fé Vivemos o tempo Da quaresma Como grande Retiro espiritual Para a nossa vida cristã Para a nossa caminhada Enquanto povo de Deus Para que nós Renovemos a nossa vida E nos aproximemos Cada vez mais Do Cristo Jesus Que entregou a vida Para todos nós Como nós celebramos Na semana santa No tempo do Pascal Mas que está vivo Ressuscitado E nós cremos E o acolhemos Presente No meio de nós E em nossa vida Vivamos intensamente Esse tempo Vivamos a espiritualidade Quaresmal Vivamos a nossa Comunidade paroquial Em nossa capela Vivamos intensamente A unidade com toda a igreja Nesse tempo da quaresma Mesmo no mundo Que não nos proporciona Facilidades Em relação a isso Nós sejamos testemunhas De quem quer viver A sua quaresma No meio desse mundo Que está aí E testemunhar Que caminha com Cristo Que quer buscar a Cristo De uma especial Olhando para a juventude Ou jovem Vendo o seu chamado Para a vida cristã Intensa Que vai ser celebrada Com muita alegria Com todos os jovens do mundo Representando o mundo inteiro De 23 a 28 de julho Aqui no Rio de Janeiro Na nossa jornada Mundial da juventude O primeiro domingo Da quaresma Que nós vemos Nesse final de semana E meus irmãos e irmãs Aparece com muita clareza Alguns aspectos O primeiro aspecto Da tentação A leitura Sempre Do primeiro domingo Da quaresma Conforme cada ano Muda o evangelista Mateus, Marcos ou Lucas Esse ano é de Lucas Mas aparece Jesus Justamente que Vai levado pelo Espírito Tanto ao deserto E tentado Pelo demônio Durante 40 dias Onde ele nada comeu E claro Passados 40 dias Teve fome E aparece Então o demônio Como aparece A nossa vida Muitas vezes Nos tentando Também De todo cristão Se você é o filho de Deus Transforma essas pedras Em pão Não é? E vai lembrar Que nem só de pão Vive o homem Toda palavra Que sai da boca De Deus Em todo caso Vai lá Todos os reinos Todos que estão aí Todo esse mundo Eu te dou tudo isso Se você Me adorar Não é? E vai lembrar Jesus Que só se adora A Deus E ainda Leva lá No pináculo do templo O lugar mais alto Ali em Jerusalém Joga lá pra baixo Diz a escritura Que o teu Deus Vem te segurar Não vai te acontecer nada Não é? Jesus vai recordar Não é? Não tentarás o Senhor ter o Deus Não é? Então Nós vemos que o demônio Usa até a palavra de Deus Pra tentar Jesus Essa tentação Nesses 40 dias Recorda de um lado Que o povo de Deus Passou 40 dias 40 anos no deserto Né? Temos muitos Outros textos Que falam de 40 dias também Do profeta Que passa no deserto Que passa caminhando Então Deserto e 40 Aparece muito Muitas vezes Ou 40 dias Ou 40 anos De tal maneira Que aparece Meus irmãos Como uma oportunidade De vencer A tentação De vencer o mal De ter uma experiência Com Deus Em nossa vida Se aparece Esse aspecto Na liturgia Desse domingo No evangelho E aparece também Em tantos Outros textos Bíblicos Supõe também Que nesses 40 dias Que nós iniciamos Seja um momento Seja um momento Em que nós Através da oração Do jejum Da esmola Da abstinência Do silêncio Possamos viver Esse tempo da quaresma Viver e tomar consciência Das tentações Que estão em nossa vida Ao nosso redor E ao mesmo tempo Meus irmãos Irmãs Nós todos E cada um de nós Buscamos dizer Ao Senhor Que nós queremos servir Somente ao Senhor A palavra dele Que é para nós Importante E nos deixar tentar Pelo maligno Pelo demônio Pelo mal Pelo pecado Portanto Meus irmãos É um tempo Em que nós Queremos fazer Essa experiência Dessa nossa caminhada Recordando Fazendo memória Da caminhada Do êxodo Na quaresma Nós começamos isso Os 40 anos do êxodo Queremos chegar Na terra prometida Que para nós É a Pásco do Senhor A ressurreição De Jesus Cristo Esse tempo É belíssimo Nesse sentido Meus irmãos Irmãs Porque traz Toda a história Da salvação A nossa frente Cada ano Com as liturgias Que mudam A cada três anos Ela vem nos enriquecendo Sob vários aspectos Da nossa própria vida E nos mostrando Como é necessário Renovar Nossa existência Poder refazer O caminho do êxodo Refazer O caminho da libertação Encontrando O verdadeiro libertador Que é o Salvador Jesus Cristo Nosso Senhor Fazer uma experiência Sincera De conversão De mudança De vida Nosso modo de ser De pensar De agir De comportar De relacionarmos Uns com os outros Isso que transforma Também o mundo Quando vê esses sinais Na vida dos cristãos Na vida de cada um de nós Ao mesmo tempo Meus irmãos e irmãs Fala a palavra de Deus Desse final de semana Do Deuteronômio A leitura primeira Desse domingo Que conta a história Do povo de Deus Por que ele vai entregar O seu dízimo Por que ele vai entregar A sua cesta Diante do altar Daquilo que a pessoa Escolheu como primícias E vai colocar ali Ou seja Também nessa época Nós somos chamados A olhar a nossa própria história A nossa própria vida E dizer o porquê Que nós queremos também Caminhar com o Senhor E partilhar também os bens Porque um dos sinais Da conversão É também partilhar os bens Como nós queremos fazer Depois Entregando o fruto Do sacrifício Da penitência Na coleta da solidariedade No Domingo de Ramos Mas também em nossa vida Meus irmãos e irmãs Partilhar os dons Uns com os outros Conhecer a nossa história Meu pai era um arameu Errante Prestes a morrer Que desceu do Egito Com um punhado de gente Para ele E viverem como forasteiros Mas tornaram-se ali Um povo grande Forte e numeroso O Senhor ouviu O nosso clamor Viu a nossa aflição Nossa miséria Nossa angústia Quem nós somos Como é que nós viemos Mas o Senhor Que nos quer fazer Todos nós Trilharmos O caminho do êxodo Viu justamente Quem nós somos E quer que nós Nos libertemos Quer nos libertar De nossos pecados E dos nossos males E ao mesmo tempo Meus irmãos e irmãs É uma palavra Que está próximo de nós A carta aos romanos Capítulo 10 A segunda leitura Desse ano de semana Vai lembrar para nós Meus irmãos e irmãs Que tudo isso Vai iluminando Nossa vida Que o Senhor Está presente E nos fala Bem próximo De todos nós A palavra está perto de ti Na tua boca Na tua boca No teu coração Essa é a palavra Da fé Que pregamos Portanto Se com tua boca Confessares que Jesus É o Senhor E se em teu coração Creres que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Será salvo E crendo de coração Que se obtém a justiça E a professando Com palavras Que se chega a salvação A escritura diz Todo que nele crer Não será confundido Que esse tempo propício Que nós iniciamos Encontre você No silêncio Na oração No jejum Na penitência Vendo esse tempo propício De refazer o êxodo De ver o seu batismo De renovar as peças batismais De renovar a sua própria vida E caminhar com Cristo E ser feliz Meus irmãos e irmãs Bom domingo Boa semana para todos Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém